Vai que é boa Neros Vai que é boa Dona a chance É a sua né Vai que é sua Neros Vai que é sua Neros O Neros fica só de boa A moçada que vem em Fortaleza A moçada que vem de longe curtir Pelo ir pro Raião Agora vai agora brincar A de Brasília Foi lindo Fazendo um pinigado do rei Fazendo um pinigado do rei Tá brincando, pinigado, pinigado Tá brincando, pinigado Isso é uma tentação Tá brincando, pinigado, pinigado Tá bom Fazendo um pinigado do rei Tá brincando, pinigado, pinigado Olha o pinigado do rei Olha o pinigado do rei Olha o pinigado do rei Fazendo um pinigado do rei Olha o pinigado do rei Isso Olha o pinigado do rei Olha o pinigado do rei Fazendo um pinigado do rei Ah, sim, para esse Bora, gringo, bora, gringo Olha o binicato, vem Olha o binicato, vem Olha o binicato, vem Vamos fazer o binicato, vem Olha o binicato, vem Olha o binicato, vem Olha o binicato, vem Fazendo o binicato, vem É o binicato, binicato, binicato É o binicato, binicato, binicato Eu souzinho É o binicato, binicato, binicato Fazendo o binicato, vem É o binicato, binicato, binicato É o binicato, binicato, eu souzinho É o binicato, binicato, binicato Todo mundo fazendo o binicato, vem O bingo, meu, o bingo O bem voltou, o bem voltou Se voltou, se voltou Se voltou, o bem voltou Se voltou, o bem voltou A maior promotância de vendas De caminhão É isso, Jorge E isso, Jorge Fazendo o pinicado do bem Olha o pinicado do bem Olha o pinicado do bem Olha o pinicado do bem Fazendo o pinicado do bem Chama Sué quem me corra e não roda ao vivo Que não se dá vovó já Pra todo o Brasil Vamos em Graciã Traçando uma boa vovó agora Também de um ciclão do BRM Bora, Coronel Bernardo A maior De venda de caminhão Trabalhando pro Coronel Bernardo Olha aí Olha aí Olha aí, previso Alô, Aloysio Alô, Aloysio Alô, Aloysio Alô, Aloysio Bom João Alô, Aloysio Alô, Aloysio торooo gì, povo floríp爱 baila E aí